Ontem eu comecei a ver uma série, uma série curta, um documentário da onde, acho que é Netflix, não sei, sobre aquele festival de Udstock em 99, não sei se você viu isso. De 99? 99, eles quiseram repetir o 69, 99, não, paz e amor, tudo, e aquilo isso tudo... Não que deu tudo errado, né? Nossa, cara, é uma selvageria, porque aquilo foi feito de um jeito pra liberar essa selvageria das pessoas, né? Ou é perturbador, tipo pesadelo, porque você vê o ser humano... Que ponto chegou, né? Mas eu acho que é interessante você ter lembrado isso, porque 69, o festival de Udstock, ele foi meio que anárquico, mas assim, predominava na época uma filosofia meio hippie, que era uma espécie de um niilismo, paz e amor, idílico, a natureza, né? Solidariedade. Solidariedade, amor e tal. Essa filosofia hippie, ela tá totalmente descartada já, não existe mais isso. O que existe um pouco ainda é a da nova era, quer dizer que essa filosofia hippie virou meio que esse misticismo nova era um tempo, mas já é num nível de força cultural muito menor, né? E boa parte desses hippies viraram ou pessoas totalmente integradas na sociedade, os iupies que vieram logo depois, né? E tal. Ou se transformaram em pessoas totalmente hedonistas, porque aquele niilismo que era a base da filosofia hippie, né? Bom, não existe Deus, não existe nada, né? Existe só a paz e o amor, eu não tenho que buscar nada, né? Ele, quando isso se esvaziou, que foi uma coisa natural com o tempo, que essa filosofia idealista fosse se esvaziando, o que sobrou? Sobrou o aqui e agora, né? Esse hedonismo. Bom, se é o aqui e agora, então eu vou buscar o prazer, né? Vou buscar o prazer. Quem trata muito disso, desse final meio que patético, essa decadência do movimento hippie é o Michel Ruebeck, que é um dos autores que eu faço resenha. Ah, tá. Qual que é, meu? O Michel Ruebeck é o nome dele. Ah, tá, que plataforma. É, esse é um dos livros dele, ele tem muitos livros interessantíssimos, é considerado um dos maiores escritores vivos, ele é um francês. Tá. E o establishment cultural francês não gosta muito dele, apesar de ele ter sido, já ter recebido vários prêmios e tal. Ele é um, como escritor, ele é maravilhoso, porque ele adota essa temática de mostrar essa decadência, esse vazio, né? Todos os livros dele, os protagonistas são pessoas vazias, que vivem, normalmente são pessoas solitárias, que vivem sozinhas, que são viciadas em pornografia, que estão preocupadas, assim, não tem nenhum interesse maior em nada, sabe? Assim, são pessoas, assim, efêmeras. Muito atual isso. É super atual, não acreditam em nada, não tem valores. O livro mais famoso dele, que deu mais problema, que chama Submissão. Você deve ter ouvido falar dele, que ele conta a história da França, num hipotético momento, acho que em 2030 e pouco, em que você tem uma eleição pra presidente, em que vai pro segundo turno. a Marine Le Pen e um candidato do Partido da Fraternidade Muçulmana. Eu ouvi falar, assim, é super polêmico. E aí ganha, quem ganha a eleição, porque toda a esquerda apoia, é o Partido da Fraternidade Muçulmana. E ele é um protagonista desse livro, é um professor universitário da Sorbonne, mas com esse perfil que eu falei. E aí ele vai vendo que alguns colegas dele, lá da Sorbonne, começam a se converter ao islamismo. Daí ele pergunta, mas por que você tá se convertendo ao islamismo? Ele falou assim, ah, bom, porque... E aí eu posso... O governo abriu aquela outra universidade ali, que é muçulmana, mas pra lecionar lá eu tenho que ser muçulmano. E eu tenho algumas vantagens. Eu posso ser polígamo, eu posso... Se eu namorar as alunas, ninguém vai reclamar. Então ele mostra esse, sabe, esse vale tudo, esse é um hedonismo vazio.